Para tudo Quer pagar pra ver Você não sabe a força que tem uma mulher de verdade Posso até ter chorado, confesso, já senti saudade Mas teu reinado acabou Nunca é tarde pra recomeçar Voltar ao ponto onde eu vou me encontrar Posso perder, mas também sei ganhar Comigo não rola o seu jogo de azar Esse mulherão da porra já não é mais seu Agora eu tô em outra, pra mim já deu Chora aí e olha O mulherão da porra que você perdeu Mas esse mulherão da porra já não é mais seu Se você tá sofrendo, não é problema meu Chora aí e olha O mulherão da porra que você perdeu Essa mulher sou eu Quer pagar pra ver Você não sabe a força que tem uma mulher de verdade Posso até ter chorado, confesso, já senti saudade Mas teu reinado acabou Nunca é tarde pra recomeçar Voltar ao ponto onde eu vou me encontrar Posso perder, mas também sei ganhar Comigo não rola o seu jogo de azar Esse mulherão da porra já não é mais seu Agora eu tô em outra, pra mim já deu Chora aí e olha O mulherão da porra que você perdeu Mas esse mulherão da porra já não é mais seu Se você tá sofrendo, não é problema meu Chora aí e olha O mulherão da porra que você perdeu Essa mulher sou eu O mulherão da porra já não é mais seu